Eu disse que não tava bem, que não queria fazer nada Sexta-feira em casa, dispensou a farra Fui pensando em agradar, surpresa sem avisar Chocolate rosa, toda mulher gosta Subindo o elevador, ouço chamando amor Qual passou um andar, mas já dá pra escutar O barulho do AP tremendo inteiro E a JBL tocando piseiro A rosa morreu, chocolate derreteu Quando viu que na sua cama não era eu Quando viu que na sua cama não era eu A rosa morreu, chocolate derreteu Quando viu que na sua cama não era eu Quando viu que na sua cama não era eu Subindo o elevador, ouço chamando amor Falta só um andar, mas já dá pra escutar O barulho do AP tremendo inteiro E a JBL tocando piseiro A rosa morreu, chocolate derreteu Quando viu que na sua cama não era eu A rosa morreu, chocolate derreteu Quando viu que na sua cama não era eu Quando viu que na sua cama não era eu Quando viu que na sua cama não era eu Valeu!